Música Quantas mulheres já não sonharam em entrar em uma igreja ao som dessa música? Apesar de maio não ser o mês em que mais acontecem casamentos, ele ainda é considerado o mês das noivas. Música Segundo a história, esta tradição pode ter surgido pelo fato de ser o mês das mães e da consagração da Virgem Maria. No Brasil, no entanto, as mulheres preferem casar em setembro ou dezembro. Se você já está com a data do seu casamento marcada, mas ainda não escolheu com qual carro vai chegar até a igreja, o Icarros vai dar algumas dicas para você não errar na sua escolha. Os carros mais procurados que a gente tem seriam na categoria dos antigos. São os carros que mais saem, que as pessoas não se procuram pelo diferencial, por ele ter um espaço interno maior, por ele ter um conforto maior, por chamar mais atenção realmente, por chegar no casamento com glamour, com uma diferença que é bem mais diferente do que um carro moderno que você vê na rua o tempo todo. O valor do aluguel varia entre R$ 450 até R$ 1.500,00. E já está incluso motorista e combustível também no serviço. Pense no conforto. Durante o trajeto até a igreja, a noiva ficará um tempo no carro. Então, é indicado optar por um modelo espaçoso para que não amasse o vestido. Eu, por mim, casaria dentro de um Fusca, mas a igreja, sendo grande, ia ficar muito estranho. Um carro muito pequeno para uma igreja grande. E o meu vestido não ia caber dentro do Fusca, então eu bem que preferia, mas não ia caber. Eu ia chegar toda amarrotada na igreja. Não é isso que uma noiva quer, né? O veículo também precisa ser arejado para que a maquiagem não derreta. Não escolha carros que estão na moda, pois daqui a 5 ou 10 anos poderá se arrepender. Opte por modelos que não vão perder o seu glamour. Carros esportivos não combinam com festas clássicas. Se o seu sonho é casar com uma Ferrari, lembre-se do espaço reduzido e que o noivo deverá voltar no mesmo carro que você. Se o seu casamento for no campo, verifique o acesso ao local. Apesar de estar acompanhada do pai ou de uma pessoa muito próxima, a chegada à igreja é o momento final antes da entrada triunfal. Tem noiva que fica nervosa, outras já começam a chorar e algumas até acenam para o público no melhor estilo Kate Middleton. O trajeto é bem divertido, porque as pessoas reconhecem que é um carro de casamento, então tem gente que torce, que buzina, que fica dando tchauzinho. Aí você vai olhando para o lado, contribui com o tchauzinho, eles ficam super felizes, ficam dando mais tchau ainda, junto a todo mundo. A gente parou em frente de uma farmácia, aí todo mundo da farmácia saiu porque queria ver o casamento e eu dando tchau. Todo mundo saia para dando tchau, é muito divertido, eu achei demais. Tem noiva que faz um vestido muito curto, teve uma noiva que fez um vestido curtíssimo, não curtíssimo, estava legal, porque era horário de verão, tudo cedo. Então, tinha um tomara de cá e minissaia. Entrou no carro, o noivo foi briga da porta da igreja até o salão por causa do vestido, porque o vestido era muito curto, onde já se viu. E como tem também a indesistência, que a gente pensa que acontece em filme e novela, uma vez o noivo, em cima do altar, o padre chega, alguém tem alguma coisa contra o noivo, naquela hora, falou, eu, tirou umas fotos, mostrou para o pai dele, mostrou para o pai dela, mostrou para o padre, falou, eu não posso casar, porque ela me trai, meu casamento não vai acontecer, é a necessidade com a alcalistia. Mas tem inúmeras histórias. Mas, independentemente da forma como ela escolha chegar à igreja, o importante é que seja deslumbrante e inesquecível. Tchau. 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 Tchau.